O vereador Luiz Antônio fala com a gente também, ele é um dos vereadores que esteve presente nessa reunião com os grevistas aqui no Hospital José Fernandes Salsa. O que falar de uma situação dessa, vereador? Boa noite a todos os telespectadores da WebTV Júnior. A situação do Hospital José Fernandes Salsa é uma situação gravíssima. Quando eu digo gravíssima, nós podemos ouvir aqui das pessoas que trabalham no hospital, dos enfermeiros, de funcionários aqui do hospital. Por exemplo, a questão da ambulância, Júnior, uma ambulância só para atender um hospital desse, um hospital regional. E quando se procura uma ambulância do município, não se tem o apoio, a ambulância não está, está quebrada, viajou, não pode. Então, esse é um dos itens que é a questão da ambulância. Nós temos problemas diversos nesse hospital, desde lençóis de cama, colchões, a questão dos aparelhos de ar-condicionado, ventilador tudo quebrado, sucateado. Nós não temos medicamentos nesse hospital. No último sábado eu pude fazer uma visita aqui a um paciente e a gente constatou ele, a família, precisando comprar um medicamento. Ainda hoje à tarde, na hora da reunião da Câmara, recebi uma ligação de uma pessoa que está internada aqui e quando sair daqui agora eu vou aproveitar para fazer uma visita a um cidadão que mora na Congal, o Teixeira. E a gente pode constatar e ficar indignado com essa situação de descaso, de desprezo, que nós vemos esse hospital regional passar. Enfermeiros aqui com mais de 30 anos, 30 e tantos anos. E eu fiz uma pergunta a uma senhora. Quantos anos a senhora tem aqui? Ela, 30 e poucos anos. E a situação hoje, como é que está? Uma situação degradante, a situação do Hospital do Limoeiro. Então, nós estamos aqui, atendendo essa solicitação dos funcionários. Nós estamos trazendo esse apoio moral para eles e vamos transformar isso em uma audiência pública na Câmara, onde nós vamos poder discutir. Será convidado o diretor do hospital, da GERES e outras autoridades da área de saúde, inclusive do nosso município, porque o hospital regional do Limoeiro, ele não é só regional. Ele é o único hospital que nós temos em nossa cidade. E a população do Limoeiro não merece passar pelo que está passando nesses dias de hoje com o hospital nessa situação. E a população do Limoeiro não merece passar pelo que está passando.